As exportações brasileiras de café somaram 2,8 milhões de sacas de 60 quilos em julho deste ano, primeiro mês do ano safra 2021-2022, volume que representou queda de 12,8% na comparação com os embarques realizados no mesmo período de 2020. As remessas do produto ao exterior chegaram a 23,7 milhões de sacas no acumulado de 2021, crescendo 2,2% em relação aos sete primeiros meses do ano passado. Os dados são do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Ccafé. A entidade atribuiu o resultado de julho à continuidade dos entraves logísticos no transporte marítimo mundial, que passa por grave crise operacional, com disparada no valor dos fretes, cancelamentos de bookings, dificuldade para novos agendamentos e disputa por contêineres e espaço nos navios, em função do aquecimento da demanda por produtos alimentícios e eletrônicos, em especial nos Estados Unidos e Ásia. As exportações de café do Brasil em julho renderam 402,7 milhões de dólares ao país, implicando alta de 5,6%, frente aos 381,2 milhões de dólares registrados no mesmo mês, em 2020. No acumulado de 2021, a receita cambial com os embarques brasileiros do produto chegou a 3,2 bilhões de dólares, volume 7% superior ao rendimento registrado nos sete primeiros meses do ano antecedente.